Foi enterrado ontem o corpo do fundador do Complexo Educacional Santa Cecília e ex-presidente do Santos Futebol Clube, Milton Teixeira. Ele tinha 81 anos. Parentes, amigos, funcionários e alunos do colégio e da universidade foram ao velório nesta segunda-feira. Pelé mandou uma homenagem e vários ex-jogadores do Santos estiveram presentes. Eu fiquei dois anos e pouco trabalhando com ele no Santos. E nós tivemos bons resultados. Era um homem muito sério, exigente e valeu a pena trabalhar com ele. Uma tremenda perda, excepcional sobre todos os sentidos. E realmente ele foi o responsável para a minha vida para o Santos e eu sendo o Santista de coração. Representantes de diversas religiões disseram palavras de conforto à família. Eu tenho esse orgulho de dizer que eu pude ter um pai que foi grande em tudo, né? Que se entregou de uma forma muito pessoal e com muito esforço, com muita dedicação. Fica de Milton essa alegria dele, essa vontade de viver, de lutar, de acreditar e de deixar um grande legado. Um idealista, né? Ele era um sonhador. Ele sempre buscava algo a mais e não fazia por qualquer coisa. Ele fazia pelo amor que ele tinha. O corpo deixou a universidade no meio da tarde. O cortejo passou em frente à Vila Belmiro. Funcionários e torcedores do Santos prestaram uma última homenagem ao ex-presidente do clube. A gente está muito emocionado. Perdemos um grande peixeiro. O Dastu Roma, a TIE esperando esse grande presidente também. Lá em cima nós estamos muito bem representados. É o pouco que nós podemos fazer, né? Nós queremos fazer mais homenagem, mais em vida, né? Mas como nós perdemos ele, Deus esteja com ele de braços abertos. O corpo foi sepultado no cemitério do Paquetá. Durante o enterro, a família lembrou da devoção de Milton Teixeira à Nossa Senhora do Monte Serra. O coração de Amar, aos nossos pés suplicando. Obrigado. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.